É isso, Zipfãs! Curtam e se inscrevam! Para de tentar criar Zipfãs pra mim, Pipe. Eu não quero seguidores. E são duas vitaminas de abacaxi com extra de... nada? Ai, desculpa aí, pôneis. Minhas frutas deveriam ter sido entregues horas atrás. Bem, você sabe o que dizem. Uma entrega atrasada é provavelmente uma entrega segura. Serviço de entrega voadora vitamina de fruta, fruta vitaminada da Fifi, onde toda entrega é... voada. Nossa, algum pônei precisa mesmo ensinar esses Pegasus a voar. Ah, não, 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 não. Nem pensar que eu iria. Bem-vindos ao ASAS, Asas. A associação show aberto de sobrevoo é isso mesmo? É uma escola de voo. Dá mais pra um dia de treinamento. Ouvi dizer que era um instituto. Ah, por acaso a faculdade de voo é aqui? Ah, que seja. Vamos começar, então. Quem sabe como fazer um giro roleta dupla? Oh, eu sei bater as asas. Ah, Zip? O que foi? É quando você mexe as asas pra cima e pra baixo. Você não, Wendy. E se for algo mais simples? Tipo uma corrida de obstáculos? Corrida de obstáculos? Eu não tenho... Quê? De onde veio isso? É com você, Capitã. Eu não sou a Capitã. Tá bom. Vocês aí, prestem atenção. Facinho. Agora, quem vai querer ir primeiro? Ah, beleza. Vai você, Thunder. Esse vai ser um longo dia. Ah, Margarita! Meu maior pesadelo. Ah, tá. Próximo. Bom, acho que vocês curtiram isso mais do que eu. Valeu, aí. Vamos lá, Zeferina. Não desista! Vamos lá, Zeferina. Não desista! Não desista, não desista, não desista, não desista. Obrigada. Beleza. Vamos lá, eu vou fazer vocês voarem, que seja a última coisa que eu faça. Antes das cinco. Às cinco, a gente para. Ah! 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 Eu sou a Wendy. Ei, Margarida, vamos ser migas. Ah! 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Hoje cedo vocês pareciam pôneis terrestres com asas amarradas nas costas. Mas agora são capitães dos céus. Podem jogar os chapéus. Zip, isso foi demais. Você é incrível. Ah, eu acho que foi meio divertido. Quer saber? Talvez eu continue com essa escola de voo. Não tinha edição nunca. Não, 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 não. Ei, espera um pouco aí. Calma, pôneis. É só um lençol. É, é o meu lençol. Valeu, Izzy. Ai, nossa. Agora eu fiquei tão super traumatizada que só com sorte eu vou dormir. Ai, só feche os olhos. Conte carneirinho, sei lá. Glitter, glitter, glitter. Isso, glitter. Não, isso, glitter. Glitter, glitter, glitter. Isso, glitter. Isso, glitter. Curso, glitter, glitter, glitter. Um, cinquinha. Unicórnios cantam assim, sempre quando acordam. Uh, tatara, tatatata, tiririrada, tchau. Ah, tirirada, tchau. Uh, tatiri, au. Uh, 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 uh. Uh, ah. Uh. Bom dia! Vocês não amam acordar numa nova manhã? É tão novo e matinal! Acordar? Nós nem dormimos! Aquela era a minha diária? Tá tudo destruído! Sunny, você tem que fazer alguma coisa! Aí você tá virando um pesadelo de colega de quarto! Elas só estão irritadas porque não dormiram muito. Ou nadinha. E... Cadê minha escova de dente? Oi, Sunny! Amei seu limpador de orelha! Ah, é? Minhas orelhas nunca foram tão mentoladas. Tá bom. Isso não pode ficar assim. Mas confrontar a Isse seria estranho e eu tenho muita vergonha. Eu vou perguntar pro Hit. Ele sabe o que fazer. Ah... Bom, parece que vocês só tem que falar a verdade pra Isse. Como um pônei da lei, eu digo a vocês que a honestidade é sempre a melhor saída. Oh! Fala abaixo aí! Tô tentando dormir em paz aqui. Espera só um segundo. Ah, que gentileza! Meu favorito! Obrigado, Hit. E... Desculpa ter sido chato. E às vezes um presente legal funciona muito bem. Ah! Vocês me deram... Uma caixa! Eu amei! O melhor presente de todos! Ah, Isse... O presente tá dentro da caixa. Só as próprias coisas pra você não ter que usar as nossas. Porque já tava ficando meio chato. Mas a honestidade é a melhor saída. Bom, nesse caso... Eu não gostei desses presentes, não. Honestidade! Eu só tava tirando selfies do meu café como a Pipe. Arrumando a crina como a Zip. Limpando as orelhas como a Sunny. Eu nunca morei com amigos antes. Estava só tentando me enturmar. Devíamos ter sido honestas desde o começo. Isse, você não tem que tentar se enturmar. Você é perfeita do seu jeito. Que bom! Porque tentar me enturmar é... Tão cansativo. Eu vou só... A gente dá um jeito nisso. Tchau, 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 tchau. Arruma essa clima. Arruma essa clima, se anima. Arruma essa clima, todo mundo entrando no clima. Vamos dançar, vamos dançar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então... O que eu posso fazer por você? Surpreenda-me! Sabia que esse lugar costumava ser um restaurante até eu avaliá-lo? Rodízio de pizza, por favor! Antes disso, já foi boutique fashion potranca chique, café, pintura palomino... Ah, e um salão também! Cabelo hoje é mais comum que o chá do amanhã! Maravilha! Agora tem comida na minha cara! É fruta! E é muito boa pra todas essas rugas! Pepe, por que você tá aí? Você tem que voltar lá pra dentro! Eu não posso! Você viu o que aconteceu? Eu tirei um baita pedaço da cremadela! Quem é o ícone fashion agora? É você! Sempre foi! E sempre será! Tá, e daí que você raspou um pedaço? Grande coisa! Tá vendo toda essa confiança e atitude? Ah! Você trouxe isso pra Marta e Bay! Você fez isso! Eu fiz! E aí tinha o Museu de História Não Natural, o Parque Trampone em 24 Horas, a Árvore Dourada do Conhecimento... 1, 2, 3, 4 Vem se transformar no quarto! 5, 6, 7, 8 Só sai daqui e se sente em canto! Sei lá! Um brilho no olhar! Vem a de diva pra arrasar! Vai! Se mostra! Toda renovada na moda, hein? Está! 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 Exatamente igual! Do jeitinho que eu gosto! Você conseguiu! Obrigada, Bellic Univest! Nossa, foi demais, Pip! Eu sabia que você ia conseguir! Obrigada por me ajudar, Sunny! E obrigada por estar sempre ao meu lado, Zip! Você é a melhor irmã do mundo! Jura? Mas você nunca me deixa arrumar a sua recrima! Ai, meu pônei! Eu sempre achei que você ficaria maravilhosa de permanente! Ou quem sabe, talvez um moicano! Talvez uma cor diferente! Ah, já sei, já sei! O que você acha de uma branja? Qual é o problema, vizinha? Eu vou desvendar esse mistério! Agora não, coelhinhos! A única coisa que eu tenho fome é de... Delegacia do xerife, aqui é o Hit! Hit, todas as frutas sumiram! O quê? Peraí, Sunny! Aqui é o Hit! Eles sumiram! Sumiram todos! O que sumiu? Ainda tá aí? Aqui é o Hit! Você tá me ouvindo? Pendurada na parede! A pintura era a única! Eita! Só um momento! Alô? 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 Hit, é uma boa hora? Parece que você tá meio enrolado! Você precisa de um novo delegado! Tá tudo sob controle, Zip! Enfim, eu trabalho sozinho! Só existe um xerife de cabelo perfeito capaz de lidar com tudo isso! Eu... O crime não respeita ninguém! Coisa sumindo por toda a cidade Vou investigar tudo de verdade Hit está chegando todo elegante Mais um pouco e eu pego esse meliante Sei que esse crime foi planejado Mas quem é o safado? E onde achá-lo? O Hit sabia que era o trabalho de um gênio do crime Mas de alguma forma, ele iria ligar os pontos Ah... As linhas Eu prenderia alguém por uma vitamina supercítrica agora mesmo Uou! Que conveniente! Eu não me lembro de pegar isso Estranho Delicioso Mas estranho Cuidado, criminoso! O Hit está atrás de você! Copos de vitamina? Óculos de sol? A pintura perdida? Eu sou o gênio do crime! Aí, Hit! Eu vim pra... Tá fazendo o quê? Aí dentro Amigão Eu tô acabado, Zip! Toma! Pegue as chaves e encontre o novo xerife! Algo fez o Hit perder o controle Ele se meteu num caminho escuro Ah, Hit? Essas são suas coisas favoritas Isso tá cheirando a armação e... Vitamina supercítrica? Você pode estar no caminho certo Zip! Uma ajudinha? Ah, então você precisa de ajuda? Tem razão, Zip! Acho que eu preciso de um delegado novo Boa ideia! Agora vai lá, xerife! Vocês fizeram correr pela cidade toda Mas agora eu finalmente peguei vocês! O que vocês têm a dizer em sua defesa? Peraí! Vocês roubaram essas coisas pra mim? Bom... Fico lisonjeado, mas não podem pegar as coisas Desrespeitaram a lei Além de violarem o código sanitário Vão devolver tudo! Desculpa ter ignorado vocês Mas vocês cometeram um crime E agora vão ter que pagar por isso Nós temos união Amigos! Ai, onde eu tô? Mas o que foi que aconteceu? Você explodiu numa pilha de... Glitter! 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 Ai, pônis Vocês sabem que horas são? Calma, o quê? Esse glitter todo tá deixando a minha crina seca! Me desculpem, pônis Minha magia de alicórnio tem vontade própria Não consigo controlar E se usar uma palavra mágica? Uma que te ajude a trazer o seu alicórnio interior Oh, que tal um jargão? Tipo asas? Ou vamos voar? Ou ah, já sei! Super alicórnio! Super alicórnio? É, falta uns ajustes Você não vai muito longe com essas asinhas aí Ela tem razão Eu não posso ajudar Ninguém é assim Fica tranquila, Sunny O que você precisa é de um viso novo Uma transformação digna de um alicórnio Vamos precisar de luzes Mechas, um pouquinho de glitter Esmalte, esfoliante E uma chapinha Você não tá falando de... Eu tô assim Vamos ao trabalho Um, dois, três, quatro Vem se transformar no ato Cinco, seis, sete, oito E só sai daqui se sentindo Estrela Com brilho no olhar Brina de diva pra arrasar Vai se mostrar Toda renovada na moda E voilà! É, acho que não funcionou Nossa, Pipe Você é boa Eu sou a próxima Mas olha pelo lado bom Pelo menos a crina cobre um pouco Aquelas suas asinhas Não, 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 não Isso não é só sobre uma crina É sobre inspiração E nada inspira tanto quanto Um pouquinho de perigo Certeza que isso vai liberar As suas habilidades de alicórnio Ai, não sei não, hein, Zip Ah, o que era pra eu estar olhando? Tem certeza? Isso parece... Legal! Impossível Você vai mandar bem Vem cá, vamos tirar essa crina do rosto Pronto, bem melhor Dá pro gasto Preparar Apontar Vai! Sonny, você tá bem? Olha só a sua crina Zip, o que deu em você? É o melhor alicórnio até agora Ah, só precisamos de palavras melhores O que acham de... Fantástica, maravilhosamente incrível Uma roupa nova de alicórnio Com certeza funcionaria Talvez com alguns acessórios Eu podia incluir fogo nesse percurso Sonny, o que você acha? Aham Nossa, foi um completo desastre Sabia que ia te encontrar aqui A Pipe me contou o que houve Você tá bem? Parece que os outros pôneis estão crescendo tão rápido E eu me sinto... Lenta Você ajudou os pôneis a acreditarem na magia Agora é hora de acreditar na sua própria magia, Sonny Aqui Valeu, Hit Se fosse simples assim Essa não Os podrinhos Vamos lá, Sonny Você consegue Eles precisam de você Eu consegui Agora eu só preciso descobrir como acabar com o glitter Sabia que você ia conseguir Preparar pra pousar, Jimmy Pégas É só um evento esportivo, pôneis Não tem que se mostrar Toda a Equestria tá assistindo, Sonny Hit, solta as lanternas Lanternas? Não, Hit É entendido Lanternas no ar Espera, Hit Oi Eu só não Você falou vão? Easy Não Vão? Não Vocês ouviram o time unicórnio? Vão, vão, vão Bomba chegando Atenção, pôneis Se protejam Prontos pra começar? Cuidado Ai, mil desculpas Hoje era pra ser um dia tão legal e eu... Tudo bem, Sonny Não tem problema Talvez um probleminha Com a Equestria toda competindo pela primeira vez é muita responsabilidade Como você está? Eu tô bem Não você, Thunder Até pra uma rainha seria muito pra fazer sozinha Eu sou um alicórnio Podem deixar comigo Que as Olimpíadas de Equestria comecem! Minha pata cori! Parou Voar é contra as... Regras Atenção Preparar? Já! O regulamento não diz que o barco tinha que estar na água Eu saberia. Eu li 17 vezes. Talvez se os unicórnios soubessem controlar os remos... Na verdade, estávamos controlando até não conseguirmos mais. Eu preciso de uma transformação urgente! Oh-oh! A magia! Mas isso era pra unir os pôneis. Os babyfans não podem me ver assim! Não se preocupem, pôneis. A Sunny sempre tem um plano. Não é, Sunny? Ser líder é muito difícil, não é? Todo pônei acha que temos respostas pra tudo. Todos esses pôneis diferentes juntos é fácil de irritar o casco um do outro. Você e seus amigos devem ser assim também, não? Eu acho que às vezes somos tão diferentes. É complicado. Mas quando trabalhamos juntos e ouvimos uns aos outros, nossas diferenças se tornam qualidades. como em um time? Pôneis! Pôneis! Essa Olimpíada não é sobre vencer! É sobre celebrarmos nossas diferenças e trabalharmos juntos! De agora em diante, cada time vai ser uma mistura dos tipos de pôneis. Uma representação da união que torna Equestria tão especial! E os jogos... Reconhecem! E o vencedor da primeira Olimpíada de Equestria é... Ninguém! Cada time ganhou uma competição, então deu um empate! Beleza! Então a gente ganhou! Vamos muito bem, time! E faz todo sentido! A primeira Olimpíada de Equestria! E Equestria toda venceu! Juntos! Muito bem, Sunny! Podemos jogar agora? A frente! E aí